Tudo sobre o Gato Seamês Se você está procurando um animal de estimação que é uma mistura perfeita de beleza, personalidade e excentricidade, o Gato Seamês é a escolha ideal para você. Esses gatos são conhecidos por sua aparência elegante, personalidade ousada e amor incondicional pelos seus tutores. Hoje eu vou te contar algumas das características físicas, psicológicas e de cuidados de um gato seamês. E se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se inscreva no canal e ative as notificações. Aparência O Gato Seamês tem uma aparência distinta, com corpo elegante e esguio, uma pelagem curta e macia e olhos azuis brilhantes que parecem penetrar na alma. Personalidade Esses gatos são cheios de personalidade, com uma atitude ousada e às vezes até um pouco teimosa. Eles são conhecidos por serem muito vocais e adoram expressar suas opiniões em miados altos e constantes. Afetuosidade Apesar de sua personalidade forte, os gatos seamês são muito afetuosos e amorosos. Eles adoram passar tempo com seus tutores e estão sempre procurando atenção e carinho. Interação Social Os gatos seamês são animais sociáveis e gostam de estar perto de outras pessoas e animais. Eles se dão bem com outros gatos e cachorros, e são especialmente apegados aos seus tutores. Higiene O gato seamês é um animal muito limpo e higiênico, e passa grande parte do tempo se arrumando. Eles não precisam de banhos frequentes, mas precisam de escovação regular para manter sua pelagem brilhante e saudável. Alimentação É importante alimentar o seu gato seamês com uma dieta equilibrada e de alta qualidade, com rações específicas para a idade e necessidades do seu gato. Além disso, eles precisam de acesso constante à água limpa e fresca. Brincadeiras Os gatos seamês são muito ativos e precisam de muita atividade física e mental. Eles adoram brinquedos e jogos interativos, como bolinhas, varinhas com penas e brinquedos de arranhar. Ambiente O gato seamês precisa de um ambiente seguro e confortável para viver, com acesso a áreas de descanso e brincadeiras. Eles preferem temperaturas mais quentes, então é importante manter a temperatura da casa agradável para eles. Saúde Os gatos seamês são propensos a algumas doenças genéticas, como a doença renal policística, e é importante levar seu gato regularmente ao veterinário para exames de rotina e vacinas. Treinamento É possível treinar um gato seamês, embora eles possam ser teimosos. Treiná-los com reforço positivo, como petiscos e elogios, pode ajudar a melhorar seu comportamento. Personalidade única Cada gato seamês é único e tem sua própria personalidade, por isso é importante conhecer bem o seu animal de estimação e seus comportamentos. Amor incondicional O amor de um gato seamês é verdadeiramente incondicional, e eles são conhecidos por seguir seus tutores pela casa, miando constantemente para chamar sua atenção. Eles também são muito carinhosos e gostam de dormir perto de seus tutores durante a noite. Curiosidade O gato seamês é uma das raças de gatos mais antigas do mundo, tendo sido criada na Tailândia, Antiga Sião, por monges budistas há mais de 700 anos. Eles eram considerados animais sagrados e eram mantidos em autoestima pela nobreza. Expressão facial O gato seamês é conhecido por sua expressão facial única, que pode parecer um pouco arrogante ou desdenhosa. E isso se deve à sua musculatura facial distinta, que faz com que pareçam estar sempre sorrindo. Popularidade O gato seamês é uma das raças de gatos mais populares do mundo, e já foi retratado em vários filmes e programas de televisão. Além disso, eles são frequentemente escolhidos como mascotes devido à sua personalidade única e amor incondicional. Se você está procurando um animal de estimação que seja bonito, inteligente e amoroso, um gato seamês pode ser a escolha perfeita para você. E aí, o que você achou das características do gato seamês? Se você é um tutor dessa raça, conte-nos sua experiência nos comentários. E se ainda não tem um gato seamês, ficou interessado em ter um? Compartilhe conosco suas dúvidas e curiosidades sobre essa raça. Lembre-se que aqui no canal você encontra tudo o que precisa saber sobre esses felinos incríveis. Se você ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo e clique agora no botão de inscrição para não perder nenhum vídeo novo sobre raças de gatos populares, cuidados com a saúde felina, dicas de alimentação e muito mais. Aproveite e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares que são apaixonados por gatos. Até a próxima!